A Márcia Rodita é a diretora de um pequeno cenário na cidade e é uma especialidade de uma nova irmã no Brasil. Esther, essa é sua nova casa. Espero que goste, preparando tudo com muito carinho. Pois é, ela é uma de bem conhecidas, ela sabe ser em muitas coisas e é muito legal. Muito obrigada, Janice, por ter este evento. Só ela que ela ficou órfão depois de um incêndio, a única sobrevivência da sua família. E aí 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 E aí